Aos 15 dias atrás, nós levamos 40 crianças no Shopping Aldorado, para assistir a peça de teatro do Nino. Nós saímos daqui com ônibus, a partir da tarde pegamos as crianças aqui da favela do Gato, dois orfanatos do Tatuaté e o pessoal de São Miguel. Então, nós saímos com ônibus, 40 crianças, deram o ônibus para eles, passaram a tarde tirando o shopping, viram uma peça de teatro. É impressionante, muitas delas nunca tinham nenhum shopping, porque as crianças que nós pegamos para levar aqui na comunidade do Gato, muitas delas pegamos de surpresa, elas estavam lá brincando, chamando, os pais confiaram na nossa palavra, deixaram a gente pegado, levar elas lá no teatro, foi uma alegria deles dentro de um shopping, numa peça de teatro, eles estavam impressionados. As torcidas organizadas são conhecidas pela presença em massa nos jogos e nos estádios, mas fora das arquibancadas se dedicam a ações e projetos que atingem o público das periferias. A maior parte dos projetos acontecem em formas de campanhas ao longo do ano. No início de 2017, a torcida uniformizada do Palmeiras e Dragões da Real do São Paulo se juntaram para doar sangue e plaquetas na campanha Solidariedade não enxerga cor de camisa. No Dia das Crianças, várias organizadas realizam festas em suas quadras, como é o caso da Dragões da Real e Torcida Independente do São Paulo, da Gaviões da Fiel, da Camisa 12 e também da Mancha Verde. A festa da principal torcida do Palmeiras aconteceu na quadra e se estendeu até o bairro de Pirituba, onde a Mancha distribuiu brinquedos para crianças carentes. Na quadra, acho que foi uns 2 a 3 mil brinquedos que a gente doou. Nesse ano a gente ajudou lá em Pirituba. Nessa festa lá de Pirituba foi 2 mil brinquedos, 2 mil brinquedos que a Mancha contribuiu. A nossa rapaziada é uma rapaziada carente, uma rapaziada que vem da periferia, que nem a maioria do brasileiro. Não tem muito atrativo para poder se divertir ou para poder levar os seus filhos. A Mancha também possui um projeto com o vereador Isaac Félix, que faz visitas mensais à sede da torcida e leva equipes para prestar orientação a quem tiver dúvidas sobre aposentadoria e INSS. A Gaviões da Fiel tem uma sessão voltada apenas às ações solidárias. O departamento social nasceu em uma campanha do agasalho da torcida, realizada em 1995. De lá para cá, todos os anos a Gaviões arrecada blusas de frio para doar no inverno. A gente também tem a campanha de marmitex na época do frio. A gente doa, junto com a campanha do agasalho, marmitex para morador de rua e roupa. A gente faz isso durante os três meses de inverno. Além das campanhas, a Gaviões da Fiel oferece aulas gratuitas de boxe em sua quadra. Aproximadamente a gente está aqui há um ano, reformando o nosso espaço para atender a comunidade carente. Nós temos aqui próximo a Cabela do Gato, onde a gente pretende atingir essa faixa etária e essa faixa da sociedade para não ter condições de frequentar uma academia. Aê, inspira, vamos trabalhar aqui agora. Até agora, vamos quem sabe o que é. Meu nome é Henrique, tenho 23 anos. Do projeto desde o início, praticamente, e pratico boxe, porque esporte é vida, saúde, bem-estar. Com o sucesso da aula de boxe entre os rapazes, agora as meninas também praticam o esporte. Meu nome é Janine, 24 anos, moro na Zona Norte de Jardim Elisa Maria. Eu gosto do esporte, eu tenho vontade de aprender lutas, saúde de qualidade, mais disposição e manter a forma também. Em 2015, depois do desastre ambiental na cidade de Mariana, em Minas Gerais, a Gaviões arrecadou e levou água para os atingidos na tragédia. 60 mililitros de água para Mariana, um caminhão. Caminhão. Fechado. E levou mais, a gente doou mais água do que o próprio clube Corinthians, que doou 20 mililitros e a gente doou 60 mil.